Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Luzes desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Luzes afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Por uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora E ainda sem me virar Eu tô na lanterna Luzes afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna Na lanterna Na lanterna Uma noite longa Por uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora E ainda sem me virar Eu tô na lanterna Luzes afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna 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 O que é isso?